Boa noite a todos, o meu nome é Merongu Itapurumã, eu sou Pataxó Rã 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 e pertenço à família Kama Kama Ungoió. Eu estou aqui nos Jogos Indígenas e no primeiro dia já fui recebido com água quente aqui, como se diz, me receberam muito mal. Eu tenho uma declaração da FUNAI que eu retirei lá no Rio Grande do Sul, não é documento falso, que sai como Guarani, porque lá não tem Pataxó Rã Rã Rã, só eu, eu sou casado com a Guarani. E no primeiro dia eu já falei tudo porque eu fui muito mal recebido por uma mulher também chamada Cléo Moraes. Ela disse pra mim que eu não deveria nem estar aqui. E aqui foi falado que não poderia expor artesanato em nenhum lugar que era pra expor na cidade. E eu vim pra vender o artesanato, tá entendendo? Eu tô gravando esse vídeo porque alguns parentes que estão lá dentro disse que nem sabia, que eu não soube me explicar quem eu era, se eu era Pataxó ou se eu era Guarani. Mas nesse momento eu falo como ser humano. Eu sou um ser humano. E eles negaram até água pra mim aqui nessa porcaria. E alguns parentes estão atribuindo a culpa de a galera não poder entrar lá dentro, a galera, os parentes, os guerreiros, não poder entrar lá dentro a mim. Eu sou uma pessoa pequena. Eu sou pai de família. Eu não tenho uma loja, uma casa confortável como esses que estão lá em cima. E isso eu quero levar, quando tiver qualquer reunião, eu quero deixar essa manifestação. Sofrendo, passando sede e esses vagabundos botando a culpa em mim ainda. As suas vidas estão ganha. A minha eu tô ganhando ainda. Vocês deviam ter vergonha na cara de pisar numa pessoa pequena. Eu não tenho vergonha de dar minha cara pra bater não. E outra coisa, se vocês quiserem calar minha boca, vocês sabem como que é. Vocês têm que me matar porque eu nunca vou calar minha boca. Eu me calei minha boca há muito tempo, aguentando humilhação dos outros. Fiscal de prefeitura, agora eu vim aqui num evento desse porte, que é gasto dinheiro do governo, e eu não poder expor meus artesanatos? Não, senhor. Gastei 860 reais pra chegar aqui e cheguei sem nenhum centavo no bolso. E o auxílio de vocês é isso. Não atribua esse erro a mim. Na conta de vocês tá recheado, na minha tá zero. Eu ganho aqui pra sustentar minha família. Então tá explicado. Se vocês têm dúvida de quem eu sou, só falta vocês falar que eu não sou indígena também. É só isso que eu espero de vocês. Eu sou pai de família. Se eu tô gritando é porque eu tô sofrendo. Se eu tô sofrendo, tá doendo. Tá? Sejam mais conscientes. E não atribua erro a mim. E os parentes que escutaram isso, esses que postaram em grupo fechado de WhatsApp, principalmente no grupo que veio de coroa vermelha, eu tô sabendo que teve esse chefe de delegações que postaram que eu sou culpado. Você tem que saber, meu parente, que eu tô aqui sofrendo e você tá numa boa. O bolo é grande. Os que tão lá dentro comem a migalha. E os que tão aqui fora não comem a migalha. Mas nós estamos aqui fora pra vender, pra garantir a nossa sustentabilidade. Tá entendendo? A gente tá aproveitando que esse evento é bem divulgado pela mídia pra estar aqui. Tá entendendo? E vocês parem de falar. Ou então me mate logo em vez de ficar me acusando de coisas que eu não devo. Vocês sim devem. Quero ver como vai ser a cara de vocês na reunião dos povos. Né? Quando tem muitas reuniões que os povos indígenas vão e tem liderança indígena aqui que vai também. Agora vocês explicam esse tratamento que vocês estão dando pra mim. Além de eu ser mal recebido pelo pessoal daqui, nós estamos sendo mal recebidos pelo aquele que a gente conhece. Então fica a minha palavra aqui. Tchau. 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 Tchau.